Cuidado, eu até fui! Caricara! Fui! Pessoal, agora estou no canal do Vítor, não é o canal de Nuno. Por isso vocês, essas coisas e tal, vocês são malucos do caralho! Viva! Pessoal, aqui é o EPS e hoje estamos aqui novamente com o Nuno Agonia. Porque já sabem o quê? Que isto vai dar... Nada. Exatamente. Como nós fazíamos, vocês sabem que dá sempre. Vocês metem dois malucos na câmera e depois é o que eles fazem. Luba! O que é que vamos ter aqui? Vamos ter... As coisas para que ele me convide. Santilli. Não, não, não. De última vez digo-te aquilo das papas. Não vai ser papas, não vai ser nada. Vai ser outra coisa. Estou a ver, vou pôr aqui umas luvas. Luvasinha! Pessoal, o que é que eu vou buscar agora? Vocês já vão ver. Tchanan! Quem é que adivinha o que é que é isto, pessoal? Alô! Anybody help me? Pessoal, nitrogênio líquido. 196 graus bioativos. Eu disse que trazia para o canal. Está aqui o nitrogênio. E vamos fazer o quê? Qual é a experiência? É pôr Santilli no nitrogênio e vamos comer. E vamos ver qual é o efeito. E vocês dizem... Esses gays são competentes doidos. Cuidado, eu até fumo. Oi, pera! Caricarai! Fui! Ficam frescos! Pá, tchau! Será que te olhe a mim? Estou muito, olha. Estás bem? Este gays... Este gays vai para aqui, foda-se! Espera aí, vamos devagarinho agora. Devagarinho. Pronto. Estou. Esse gays é doido, meu. Vai, devagarinho, pessoal. Não dói nada! Tau, tau! Filho, agora tiramos e comemos. Já está bom? Deixa eu ver. Hum! Parece o lado, meu. É bom, caralho. Espera, espera, espera. Vou sentir lá este. Deixa eu ver. Está frio. Está frio. Está frio. Como é? Está bom? Espera, espera. Como é que está bom, caralho? Isto é uma solução rápida, para desligar em casa. O que é que eu faço? Vai, tira aí, tira aí. Vamos lá, vamos lá. Está bom, não, não. Vai escutar o tal do caralho. Olha, estás a desfazer. Vem, vem, vem. Pessoal, sabem o que é que isto parece? Parece o lado, não? Parece o lado, não? Cara, é aqui um gajo, mas não se caga contigo, meu. Olha para isto. Tem algum jeito. Vai, mete. Isto é bom, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isto é muito frio, meu. Isto é completamente o lado. Pessoal, mais uma vez. Vamos aqui, comer aqui um... Ih, olha, está difícil. Juntou, juntou todo. Espera aí. É mesmo bom? É. Você olha aqui um. Poxa. Sai, sai pelo nariz, meu. Olha aí, olha aí, olha aí. Daí, olha aí, olha. Olha, olha, olha. Olha,isha, olha aí. Ai, olha aí. Olha aí. Pessoal, pessoal. Pessoal. Isto é gelado barato. É gelado. É estranho. É bom. Isto é bom. Mas é bom. Isto é bom. Pessoal. Pessoal. Está comprovado. Olha, vamos. Gelado instantâneo. Vamos lá para baixo para a rua vender isto. Vamos a garrafa. E damos gelado ao pessoal. 5 euros. Já viste? Mas tem que comer logo. Não posso esperar muito. Se não isto derrete. Está aqui feita mais uma experiência doida. Dois malucos como vocês já sabem. É quase que me f*** as pernas este gajo. Ficaste pesquinho. Vais lá. Estavas com calor e ficaste logo pesquinho. Vais pular. Será que está a pular? Oh! Demais. Demais. Tivei que apanhar rápido. E pular o outro na boca. E pular o outro na boca. Tivei que apanhar rápido. Tivei que apanhar rápido. Espera aí. Estou sem pipoca, meu. Pessoal espero que tenhas gostado do vídeo e não se esqueçam do link da descrição do Nunoz, está lá! Não se esqueçam de likezão se quiseres ver mais experiências... Ah pois é! Mais dois malucos assim a fazer experiências... Estás a gostar! Não, está demais! E como sempre... Bye bye e até breve! Tchau, tchau!